Já são duas horas da manhã Já te mandei mensagem no meu celular Você visualiza, olha e nem responde Onde será que você anda agora? Preciso de um calmante, eu vou enlouquecer Eu vou tentar me libertar Nem que seja na mesa de bar Ou em um boteco pra me distrair Mas eu vou deixar você me destruir Troquei a rede social pela mesa de bar Rasguei meu sentimento e não vou mais chorar Porque decepção não mata, mas ensina A bebê é superar e dar volta por cima Nem que eu deite a cabeça de tanta cerveja Nem que eu pare de beber só na próxima sexta Lembrar que o nosso plano era ficarmos bem Mesmo que eu chore litro sofrendo também Também, também, sofrendo também Uh, também, sofrendo também Eu vou tentar me libertar Nem que seja na mesa de bar Ou em um boteco pra me distrair Mas não vou deixar você me destruir Troquei a rede social pela mesa de bar Rasguei meu sentimento e não vou mais chorar Porque decepção não mata, mas ensina A bebê é superar e dar volta por cima Nem que eu deite a cabeça de tanta cerveja Nem que eu pare de beber só na próxima sexta Lembrar que o nosso plano era ficarmos bem Mesmo que eu chore litro sofrendo também Também, também, sofrendo também Também, também, sofrendo também Amém